Vai sair o Gustavo Mosquito com a 19 para a entrada do Paulinho com a 15 e é o quinto volante com mais gols na história do Corinthians, 34. Maciel Júnior, é meu amigo, José Paulo Bezerra, Maciel Júnior. Antes do início da Copa do Mundo do Catar, que vai ser iniciada dia 21 de novembro. O calendário que já é exprimido no Brasil esse ano. Paulinho ali, joga de mim aqui, joga de mim, o torcida gosta de mim. Paulinho, Corinthians tem espaço agora, faz o lançamento para o GP, ele vai encarar a marcação do Talisson, Paulinho vai passando, o GP para o Paulinho, lindo lance, rasga. Em consideração que esses caras estão treinando há pouco mais de 10 dias, são 15 dias praticamente de treino. Espaço rolou, rolou mal, rolou mal ali para o Paulinho, chegou ajudando. Na hora da tentativa do lançamento a bola pegou no Serginho, Paulinho briga, briga também o GP. Ficou nada menos do que 4 minutos parado o jogo, só por causa dos... Recebe ali o Jatobá, passa e não chega porque o Paulinho cortou. A disputa de bola, outra vez o Paulinho. Vem ali para a ajuda, o árbitro vai dar falta ali, vai dar um empurrão em cima. Está aí o Luan, faz o lançamento para o Paulinho. Paulinho deixa mais... Está aí a cobrança do Fagner, subiu o Paulinho na disputa, Carlão tira. Traz ali com o Adson. Paulinho e Gabriel. No Dudu Vieira. Olha o Paulinho. Mata no peito também. Faz a abertura aqui. Chegaram ali para o ataque, a tentativa do Lucas Lourenço, se enroscou, caiu o Paulinho. Veio e tirou a bola. O Luan, a marcação voltou e conseguiu fazer o corte. Nós tivemos mais uma alteração aí, né, enquanto eles estavam com um monte de... A gente tem banho de louco, louco a Portinho Polítia. A gente se acha que é louco, eu vivo em Portinho Polítia. Eu canto até ficar louco, eu canto na gente lá.